Direto de São Paulo, uma estreia especial, viu? Que é esse quadro com o meu iPhone, mais informal pra vocês, mas um conteúdo sempre interessante. Hoje, por exemplo, a gente vai conversar um pouco com o Miro Pereira, falando de mercado de luxo em São Paulo, na área de Belize. Ele é uma das referências, diga-se. E em seguida vamos conhecer um pouco do aconchego de uma verdadeira cozinha mineira, que é puro sabor. Preste atenção nessa estreia que vai bombar. Gente, dicas de beleza e mercado de luxo direto de São Paulo com o Miro, esse querido do Piauí para um dos lugares mais badalados da beleza em São Paulo. Né, Miro? Há quanto tempo já aqui? Olá, pessoal. Eu já estou em São Paulo há 21 anos. Só de Estúdio W, o salão em que eu trabalho, já estou há 11 anos. Aliás, fez agora dia 29 de setembro, 11 anos que estou aqui. E olha só, meu look já assinado por Miro já há algum tempo, sempre estou vendo, né? E quais são as novidades para as mulheres? Miro, seu público principal é o feminino, claro. Sim. Digamos que 85% da nossa clientela é feminino. E a novidade para o cabelo, no momento, a gente está trabalhando muito com cabelos iluminados. Passou um pouco aquele cabelo branco forçado e o cabelo está mais iluminado, os cabelos estão mais cobre. Tudo que mostra que um cabelo é mais saudável é o que é luxo. O luxo é isso, é ter um cabelo saudável no momento. Gente, e sucesso é muito trabalho na Miro. Sua vida aqui é uma correria. Graças a Deus. Trabalhar é bom, era tudo que eu queria na minha vida. E acabou que entrei num lugar que eu trabalho 12 horas por dia, até mais. E é muito recompensador toda essa luta, né? Porque tem retorno e o retorno é muito bom. Inclusive tem público do Piauí, né? Sim, vem muita gente do Piauí. Graças a Deus tem meus fãs do Piauí. Eu brinco que é fã, mas são meus clientes, amigos que terminam vindo do Teresina, e de boa parte do Nordeste sempre tem gente aqui. Graças a Deus. Aqui é o Studio W. Uns 30 cabeleireiros trabalhando aqui. Tudo isso? 30 cabeleireiros? 30 cabeleireiros. São 1.800 metros quadrados de muito trabalho. E a gente é muito feliz, porque a gente deixa as pessoas mais felizes. E recepção única é essa, né? É a recepção do salão. Aliás, não é pra mim. As meninas. São papéis, né? Miro. Sim. Os meninos aqui estão sempre pra atender a gente. Olá, meninas. Olá. O que é que tem aqui? Olha tudo, né? É delícia. Feliz então aqui com sucesso? Sim, muito bom trabalhar aqui muitos anos já. Termina absorvendo muita coisa. Eu sou uma pessoa muito simples lá do Nordeste e do interior do Piauí. E a gente vai aprendendo, vai se polindo, vai melhorando dentro de tudo isso. Porque a gente fica ali atrás da cliente e se você tem interesse de aprender alguma coisa, você sempre termina adquirindo experiências e caminhando junto, né? Agora o seu Piauí, como é que você volta? Em breve. Cada que você vai. Eu ainda esse ano vou pra Teresina e vou até Barra Grande. A gente são quase 40 anos de tradição comida mineira para o mundo, viu? E aqui em São Paulo a gente tem o Dona Lucina e o querido Dona Lucina, o querido Carlosinha, que essa chefe tão querida falasse um pouco dessa tradição familiar da gastronomia mineira no Brasil hoje, né? Como começou isso? Ó, começou na verdade com viagens internacionais, por incrível que pareça. Porque a gente era da Roça e foi um cara muito importante na minha cidade, no Serro, dono de um hotel famoso em Minas Gerais. Mas ele nos conheceu e nos chamou pra fazer um festival em Belo Horizonte e depois em Miami. Aí fomos primeiro cozinhar pela Rede Hilton, em Miami e outros Estados Unidos. E fomos ficando conhecidos. Depois voltamos pra Belém do Pará, também da Rede Hilton. E fomos andando muito, fomos ao Brasília algumas vezes, até que um dia a gente resolveu parar. Porque a gente viajava muito, mas a gente não sabia cobrar. Era assim, a gente ganhava passagem aérea, hotel, que a gente nunca tinha visto hotel cinco estrelas, imagina. A gente veio da Roça. Então a gente entrava de escada rolante, elevador, ganhava hotel famoso, né? Avião. Avião. Então a gente na hora de cobrar, não, a gente achava que não podia cobrar, que a gente já estava ganhando tudo. Então a gente não sabia ser comerciante. Aí até que depois de muitos anos a gente resolveu, por ajuda de amigos, falar, não, vocês têm que ter a sua própria casa. A gente não sabia trabalhar de outra forma. Aí começamos a fazer as coisas na fazenda e fazer com o restaurante. Tudo que a gente faz aqui é natural. Não tem nenhum pó na comida, nenhum condimento, amaciante de carne, nada disso. É só um segredo mineiro simples como sua terra deve usar. É o tempero caseiro, alho, cebola, só cadinho no dia, acabou. Fidelidade à tradição. Fidelidade. Não é isso que é importante para vocês. Isso. Tanto é que meus garçons estão com a gente desde o início. Ninguém nunca me largou. Não tem nenhum funcionário que largou a D. Lucinha nas quatro casas. Estão todos até hoje. Sinal que alguma coisa nós fazemos direito. Pelo menos tratar bem dos funcionários, nós tratamos com respeito. Isso já é importante. Aqui para almoço, é isso? Almoço e à noite para grupos fechados. À noite também? À noite eu faço só eventos, porque senão a gente precisa descansar um pouquinho, né? É verdade. Muito obrigado. Porque tem outras casas também. Vocês vão acompanhar um pouco. Ainda tem aqui na entrada do restaurante uma lojinha com os produtos regionais. Made in Minas, né? Desde a cachaça a utensílios. Isso. Bom dia, viu? Obrigada pelo carinho. E, ó, pessoal do Piauí, de Terezina, amo vocês. Comida demais. Depende de conhecer, viu, gente? O Dona Lucinha, que fica no Itaipo, não é isso? É, Dona Lucinha. É, cozinha tradicional mineira do Vale de Jequitinhonha. E esse lado aqui, ó, cozinha do tropeiro, são pratos mais secos, ou todos eles acompanham com farinhas. Os tropeiros levavam no Imbornal, nas viagens, comidas secas, muito feijão e carne de lata. E esse lado aqui, a cozinha, o prato principal aqui seria o feijão e o tropeiro. Não, esses pratos estão aqui há 30 anos, com as mesmas panelas, nos mesmos lugares, que é uma tradição de Minas Gerais, o que combina com o que? Bem aqui, desse lado aqui, olha a cor do nosso doce de leite, hein? De uma medida, olha. É porque esse doce de leite é maravilhoso, 100 gramas de açúcar do doce de leite. Goiabada, óleo plural, nosso plural é uma coisa que vocês chamam lá de canjica, não é? Não é canjica que vocês chamam, né? Aqui é um dos vias, arroz doce, esse lado aqui, a bananada nossa, que é feita com mel e limão. Maravilhoso. Maravilhoso, mel e limão, sidra, cocada branca, laranja da terra, mamão de abacate. E tudo com o queijinho do selo. Cabe tudo isso, a sobremesa. Cabe, cabe. Aí agora a cozinha da fazenda. Tem um prato muito importante aqui, que é o angu, que ele é mais frio, mais duro, só água e fubá, ou amarelo. Ele não tem gosto de nada, mas quando ele bota com os outros pratos, eles ficam muito importantes. E aí a comida ficou muito boa, entendeu? E a linguiça com rapadura, que você adora. Vou até virar aqui, ó. Essa linguiça é feita aqui, é caseira, né? É toda ela feita aqui, sem nada de cozinha, muito banana assada. E com um monte de mataduras, faz isso. O que não pode faltar na comida mineira, além do pão de queijo, torrezo, na cor, vê, ó. Isso aí não pode faltar? Não. Pão de queijo, torrezo e cor, é a cara do mineiro. Pão de queijo, torrezo e cor. Não tem jeito mineiro, sem mineiro, sem pão de queijo, torrezo e cor. E esse para dessopado, tem os ingredientes. Esse é cuquiado, esse é dessopado, esse é leão molho de pardo, que é a cabidela que vocês falam. O angu, a vida é muito bem cuquiado, foda. Que delícia, viu? Vamos comer? Vamos. Vamos comer. Tem novidades sim em São Paulo, não é, Reila? Não é gastronomia? Tem. Agora tá bombando aqui em São Paulo os rooftops. Um sucesso, Riva. E eu indico pra drinks, eu gosto muito do Teto. Também gosto do Sim, que fica no Tivoli. E gosto do Vista. O Vista tem uma gastronomia fantástica, assinada pelo Marcelo Bastos, que é um chefe incrível. Também é o chefe que cozinha no Jiquitaya. Vale a pena conhecer. Brasileiro, nós amamos. Sim, Dona Lucinha, Dona Lucinha, que mora no meu coração. Eu podendo vir aqui, é onde eu vim almoçar no domingo, né, Elzinha? Elzinha, o que você tá preparando aí pra gente? Eu tô fazendo uma rabada desfiada pra vocês. Eu vou servir pra vocês uma rabadinha desfiada. Rabada desfiada, Elzinha. Com farofinha. Olha. Passa a farofa aí, ó. Passa a farofa. Qual o segredo dessa? Cachaça. Toda comida do Dona Lucinha é feita com cachaça, até o arroz. Tudo tem cachaça. E aqui tem cachaça. E aqui tem cachaça. Existe uma mireira. E aqui tá uma pessoa que adora comida de Alguiense mineira, que é o Francisco, hein? Gostou da surpresa de hoje? Nossa, Elza nos recebendo aqui, trazidos pelo Rivanildo, né? Uma alegria, uma felicidade, viu? Gostou, mas pode saudar. Muito, 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 muito. E a dona do restaurante adora a comida do Piauí e falou muito sobre isso. Gente, olha, eu sinto muito, mas essa rabada tá maravilhosa. Maravilhosa. Você gosta muito da meia? Amo. Você conhece o Piauí, não, né? Não, mas se eu for, depois de tudo que eu vi naquela revista, me abriu o apetite. Não, mas se eu for, depois de tudo que eu vi naquela revista, me abriu o apetite. Ah, eu amei, amei. Difícil é replicar, né? Essa cozinha tão maravilhosa que vocês têm. Não dá pra replicar aqui. Tem que ir pra Teresina, tem que ir pro Piauí pra comer. Quando é que você vai de novo? Ah, se deixasse amanhã. A gente imagina o prazer de estar na mesa com essa chef de nossa cozinheira também, né? Cozinheira, chefe. Sim, é maravilhosa, a comida mineira. E hoje é um domingo especial aqui, né? O prazer é meu. Além de receber vocês, seus amigos, a reina, todo mundo, nós estamos comemorando e falando da comida do seu estado. A gente tá comendo comida mineira, mas não para de falar da comida de Teresina, que eu estive, eu apaixonei, do estado todo, né, gente? A gente tá comendo comida, mas não para de falar da comida, mas não para de falar da comida, mas não para de falar da comida. Tchau.